As ações não param de subir, a pergunta que fica é, vai continuar subindo, dá tempo ainda de surfar essa rentabilidade ou é melhor vender o que eu tenho pra colocar o lucro no bolso? Tem sustentabilidade essa alta nas ações? Isso que eu vou te responder nesse vídeo, não com base nesse frenesi que tá aí, mas com base em fundamentos econômicos a gente vai olhar como tá a estrutura da economia e a base que é muito diferente do que a maioria das pessoas tá achando que é Só antes de a gente entrar no tema do nosso vídeo de hoje, o que eu peço pra você fazer agora? Se você é uma pessoa que já assiste meus vídeos, que sabe que a gente se aprofunda, mostra indicadores, fundamentos e que não tá aqui de conversa fiada, toque embaixo agora em gostei Quando você faz isso logo no começo do vídeo, o YouTube entende que, poxa, esse vídeo aqui é bom ele compartilha pra mais gente e assim a gente consegue ajudar mais pessoas com o nosso trabalho, tá bom? Pedido feito, agora vamos entrar no tema do nosso vídeo de hoje Na verdade, manda aqui embaixo nos comentários, antes de você assistir o vídeo Você acredita nesse momento que as ações vão continuar subindo? Sim ou não? Manda aqui, sai de cima do muro que eu quero saber depois, você me conta a sua opinião no final também Mas manda agora, agora sim, vamos lá Você deve estar vendo as ações disparando nessas últimas semanas, né? A gente vê exatamente esse aqui, esse cenário acontecendo Deixa eu compartilhar a tela do computador pra você Isso aqui que tá na minha tela agora A gente tava vendo as ações caindo, né? Caindo bastante Lá no ano passado E 2023 chegou e o negócio mudou um pouco de figura Muito medo veio à tona Só que a partir aqui do final de março A gente vê que as ações engataram uma pernada de alta E o nosso índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil Tá acumulando uma valorização de aproximadamente 20%, certo? Tem alguns outros setores que estão acumulando uma valorização até maior, né? Se eu pegar, por exemplo, uma empresa que eu citei muito pra vocês lá atrás Alguns meses atrás Olha só o quanto ela tá se valorizando Essa empresa aqui, de um setor que algumas pessoas dizem que nunca vão investir Construção civil, nunca invisto, proibido Depende, quando você sabe o momento certo de investir, pode valer a pena Subindo 50% Então a gente tá vendo essas altas volumosas na bolsa, né? Num curto espaço de tempo A gente tá falando de intervalo de menos de 3 meses Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo E nesse momento surgem várias perguntas Vinícius, a crise acabou? Vinícius, ainda dá tempo de surfar a salta das ações? Eu que fiquei de fora Eu que fiquei, quem sabe, um pouco com receio Um pouco com medo de entrar muito forte em ações Será que dá tempo de aumentar a minha exposição pra conseguir lucrar? Ou será que agora tá arriscado? É hora de vender ou comprar mais E a primeira coisa E sim, você vai sair com a resposta clara, nítida daqui Desse nosso vídeo Mas eu preciso que você tome muito cuidado E anote uma expressão muito importante Que você nunca pode esquecer na sua vida Como investidor, como investidora Que se chama viés da disponibilidade Muito cuidado com viés da disponibilidade Vinícius, o que é o viés da disponibilidade? Viés da disponibilidade é um dos vieses comportamentais O que é um viés comportamental? É um atalho mental Que basicamente, de forma Não inconsciente, mas de forma involuntária Você pega esse atalho Muitas vezes Isso foi comprovado pelo Daniel Kahneman Em 1979 Quando ele começou a mostrar os seus estudos O Daniel Kahneman e o Amos Tversky Em 79, eles introduziram todos os conceitos De finanças comportamentais Então eles começaram a estudar muito Ok, o ser humano Quando ele lida com dinheiro Ele não é 100% racional Eles tinham essa tese E eles conseguiram comprovar essa tese Inclusive o Prêmio Nobel da Economia em 2017 Richard Taylor Que eu tive o prazer de conhecer em 2018 Ele comprovou que o ser humano É 100% irracional na tomada de decisão financeira E por que isso acontece? Por conta desses vieses comportamentais Que são atalhos mentais Que a nossa mente percorre de forma involuntária Um desses atalhos é o viés da disponibilidade O que é o viés da disponibilidade? É você ver algo que vem acontecendo E automaticamente você induz Que aquilo vai continuar acontecendo Um exemplo muito claro Ataque às Torres Gêmeas O que aconteceu depois do ataque às Torres Gêmeas Lá em 11 de setembro de 2001? Ninguém queria viajar de avião E o que aconteceu? Muita gente dentro dos Estados Unidos Começou a viajar de carro Reflexo O maior pico de mortes Nas rodovias dos Estados Unidos Um pico de mortes muito maior Do que teria sido o número A quantidade de mortes Que ocorreu em acidente aéreo Naquele mesmo período Então algo aconteceu recentemente Eu acredito que vai continuar acontecendo E eu me preparo para aquilo Como que a maioria das pessoas escolhem Um fundo de investimento para investir? Olhando a rentabilidade dos últimos 3 meses 6 meses 12 meses Então você pode ver que no seu dia a dia Na sua rotina Como que você escolhe investir A maioria das pessoas Em renda fixa ou renda variável? Ver quanto que está rendendo Quanto que está rendendo esse negócio aí? Essa é a pergunta geral, né? Tá, o que você acha de investir isso aqui? Tá bom, mas quanto que está rendendo? O que você está querendo fazer? Ver o que está acontecendo recentemente E automaticamente você induz Se aquilo é bom ou ruim Porque você acha que vai continuar acontecendo Então muito cuidado Esse é o primeiro ponto Muito cuidado Em relação ao viés da disponibilidade A sua decisão Olha bem no fundo do meu olho Entende isso A sua decisão de investimento Nunca deve ser pautada Pelo que aconteceu Ou pelo que vem acontecendo Deve ser pautada Pelos fundamentos Tá bom? Ok Parêntese fechado Anotou isso, né? Cuidado com o viés da disponibilidade Agora vamos para os fundamentos Por que as ações estão disparando Estão subindo bastante Nos últimos tempos É justamente isso que eu vou te mostrar agora Olha só Vou compartilhar na minha tela Um gráfico Para que você consiga enxergar nitidamente A razão pela qual as ações estão subindo Olha aqui Deixa eu compartilhar com você Eu vou montando junto com você aqui Olha só Aqui eu estou pegando o índice Bovespa Que é o índice que calcula A rentabilidade média das ações aqui no Brasil E agora eu vou pegar Interest Rate Brasil Tá? Interest Rate Brasil Que basicamente é a nossa taxa selic A nossa taxa básica de juros da economia E o que a gente consegue perceber claramente? Olha só Com o passar do tempo Tá na linha laranja A nossa taxa básica de juros Com o passar do tempo A gente vê nitidamente Taxa de juros sobe As ações caem Taxa de juros caem As ações sobem E depois a gente vê o que? Taxa de juros subindo E as ações caindo Só que agora O que que está acontecendo? A gente está vendo A taxa de juros inalterada A taxa de juros constante Desde lá de agosto de 2022 Então há praticamente um ano Do momento que eu gravo esse vídeo E a gente vê o que? As ações voltando a subir Por que que as ações estão voltando a subir? Dá uma olhada aqui Em 2016 Quando que as ações começaram a se valorizar? Muito antes a taxa de juros começar efetivamente a cair Quando que as ações começam a se valorizar? Quando existe uma ampla expectativa De que a taxa de juros vai cair O mercado financeiro A bolsa de valores Os investimentos em geral Eles são Você pode anotar isso se você quiser também Eles são indicadores antecedentes Então você sempre vê Algo acontecendo na economia Poxa, a economia está crescendo Você pode ter certeza Que faz um ano ou dois Que as ações estão valorizando Porque o mercado Ele antecipa sempre os acontecimentos Então as ações começaram a valorizar agora Pela expectativa de que a nossa taxa Selic A nossa taxa básica de juros Vá começar a cair Seja agora Que tem uma reunião na próxima semana Nos dias 20 e 21 de junho Seja na outra reunião Que a gente tem no início de agosto Nos primeiros dias de agosto Seja em 2025 Quando vai ter a troca do presidente do Banco Central Já teve a troca de alguns diretores do Banco Central Que participam dessa decisão da taxa básica de juros Mas você precisa entender que existe Um possível fundamento nessa alta das ações Que é Uma expectativa pela queda na taxa de juros Por que existe Uma expectativa pela queda na taxa de juros? Porque a inflação vem vindo bastante controlada Se a gente pegar aqui a inflação nos últimos 12 meses A gente vê que ela vem caindo consistentemente Vem surpreendendo positivamente Certo? É só a gente pegar aqui e a gente ver Diretamente Joguei no próprio Google Isso aqui eu estou mostrando para você Para você conseguir fazer IPCA 12 meses IBGE Você vê que a nossa inflação no acumulado Nos últimos 12 meses Está em menos de 4% A nossa meta está mais lá Para os 3,25% para esse ano Não vai ter como bater muito provavelmente E para o próximo ano está em 3% Então a gente está se aproximando Talvez você lembre Talvez não A gente estava com uma inflação de 12% Dois anos atrás Então a inflação vem vindo comportada no Brasil E também no exterior Nos Estados Unidos, por exemplo A inflação bateu em 9% 9,2% foi o pico E agora já está abaixo dos 4% também Você vê ao redor do mundo A inflação cedendo E por isso aumenta a confiança dos investidores Que a taxa de juros vai cair Se a taxa de juros cair Entenda a base Entenda o fundamento Se a taxa de juros cair O que acontece? O custo da dívida das empresas Uma grande parte dessas dívidas Elas são atreladas à taxa de juros Se a taxa de juros cair As empresas começam a pagar menos juros pela dívida As pessoas que estão há 2, 3 anos 2 anos na verdade Com aquele sonho da casa própria engavetado Elas começam a se animar Para pegar um financiamento Porque agora a taxa de juros está mais baixa Pegar um financiamento para comprar sua casa própria Isso anima o mercado de construção civil Que anima diversos outros mercados Que basicamente fornecem para esse mercado de construção civil E aí você tem um maior volume Uma maior movimentação na economia Você tem um maior volume de contratação Possivelmente no futuro Porque as empresas voltam a investir nos seus negócios Poxa, as pessoas estão querendo comprar Estão pegando mais empréstimo Agora o juros está mais baixo E a gente está com folga Não está pagando mais tanto juros pela dívida Então vamos investir para crescer o nosso negócio Porque tem demanda Tem procura As pessoas estão querendo gastar mais Estão querendo consumir mais E aí o que acontece? Existe uma espiral positiva na economia Quando a taxa de juros cai Quando a taxa de juros sobe Basicamente é O Banco Central apertando ali No freio do carro Para o carro parar Porque senão ele vai em direção ao precipício Qual é o precipício? Uma hiperinflação Então é sempre esse jogo Se a inflação está alta Que significa que tem muito consumo Ou que tem pouca oferta Mas tem muito consumo Para a oferta de produtos Que existem ali disponíveis E aí o que acontece? O Banco Central eleva a taxa de juros Para dizer para as pessoas Parem de consumir Parem de gastar Porque assim a gente consegue Ceder a inflação E aí a inflação cai E aí depois cai a taxa de juros A inflação pode elevar ou não E aí isso a gente só vai descobrir no futuro Mas essa é a base Dessa valorização que a gente está vendo Nas ações E aí surge a pergunta Poxa Vinícius Ok entendi O mercado ele está antecipando O que pode acontecer Com a taxa Selic no futuro Correto? Correto Agora Efetivamente a nossa taxa de juros Vai cair? Eu digo com muita tranquilidade Para você que na minha avaliação Sim Com 100% de certeza Vai cair Eu acredito nisso Por quê? Vou explicar Não é nem por fatores muito técnicos Mas por fatores também políticos A gente pode ter Uma clareza muito grande Inclusive o próprio atual presidente Do Banco Central Roberto Campos Neto Ele já falou Nessa semana agora Que poxa Como o mercado está esperando Uma inflação mais baixa no futuro Abre-se espaço Para que exista algum corte Na taxa de juros daqui para frente Ele não falou quando Ele não afirmou quanto Mas já existe uma conversa mais amigável Então o próprio atual presidente Do Banco Central Pode já começar a reduzir A nossa taxa de juros Seja agora em junho Seja em agosto Mas algo para mim É certo Que a partir de 2025 Esse nosso juro vai desabar A nossa taxa de juros vai desabar Por que eu acredito Que a partir de 2025 A taxa de juros vai desabar? Porque o mandato Do atual presidente do Banco Central Roberto Campos Neto Vai até o final de 2024 Em 2025 Entra um novo presidente do Banco Central Indicado pelo atual presidente da República Certo? Se a gente pensar Na campanha No movimento Que o partido do atual presidente da República Ele Encabeçou O movimento Juros baixos já A gente já sabe O que vai acontecer ali Quem que vai ser indicado? Alguém que tenha Obviamente Um viés Ligado A quem está no poder Se você tem alguém Que diz E muitas vezes O próprio atual presidente Ele criticou Assustadoramente Absurdamente O atual presidente do Banco Central Então Ele quer reduzir a taxa de juros Porque ele sabe Se reduzir a taxa de juros O consumo aumenta No curto prazo A economia bomba Dispara Existe uma percepção Aumenta o nível de renda Das pessoas no curto prazo Existe uma percepção Da melhora econômica Fica muito mais fácil A reeleição Então Sempre O governante vai querer Reduzir a taxa de juros E é o que o atual governante quer Então Quem que ele vai indicar? Obviamente Que alguém é alinhado Com essas ideias Então E mais do que isso Às vezes você pode pensar assim Bom, mas Vinícius Se ele vai indicar O presidente do Banco Central São nove pessoas São nove diretores No Banco Central Esses diretores participam Dessa reunião Que define a taxa de juros Ok Só que o atual presidente Vai escolher Até o fim do mandato Oito Dos nove presidentes Oito Dos nove presidentes Dos nove diretores Perdão E vai trocar O presidente do Banco Central Então basicamente Ele O Banco Central Ele é independente Mas existe a indicação Né E essa indicação É sabatinada Pelo Senado E basicamente Eu não sei Qual o seu conhecimento Sobre política Mas Geralmente passa Essas indicações Dependendo de quem são Né Pra dizer de uma forma Mais branda Então Basicamente Vão ser pessoas Colocadas lá Com os mesmos ideais É derrubar a taxa de juros Então na minha visão É muito claro Que sim Essa taxa de juros Vai cair E é por isso Que eu falo Que a gente está vivendo Não é de hoje É de alguns meses Que eu falo Que a gente está vivendo A oportunidade da década Na bolsa de valores Tá E você pode pensar assim Vinícius Entendi As ações estão subindo Por conta da expectativa Pela taxa de juros Certo Ok A taxa de juros deve cair Sim Deve cair por bastante tempo Sim Mas o cenário está muito claro Não faz sentido Está muito fácil investir Então É só encher o carrinho Comprar tudo de ações Que vai dar certo o negócio É assim ou não é Não Tem armadilha O cenário Sempre que o cenário Parece limpo demais Sempre que o cenário Parece tranquilo demais Sempre que parece que a incerteza Está baixa Significa que tem armadilha E eu vou indicar aqui Vou mostrar algumas armadilhas Para você Tá É muito importante Você preste atenção A partir de agora Conclusão até esse momento As ações devem Continuar se valorizando Devem continuar subindo Por mais um tempo Devem Isso deve ser Acontecer de forma estrutural E o Brasil Vai chegar Num novo patamar O Brasil vai virar Novos Estados Unidos Muito difícil E eu vou explicar A você o porquê Toda essa questão O que acontece Um dos grandes riscos Que a gente tem É de que A nossa taxa de juros Caia Mesmo com uma inflação elevada Lá em 2014 Eu não sei se você vai lembrar A ex-presidente Dilma Ela interviu Dentro Interviu dentro Interviu nas empresas Do setor de Energia elétrica Interviu dentro da Petrobras Também Teve muita intervenção ali Controle de preços Com o objetivo de Controlar a inflação Para conseguir reduzir os juros Bombar a economia Estratégia clássica É buscando a reeleição Tá E aí O que acontece A gente tem a possibilidade De que isso volte a acontecer No Brasil De que essa inflação Volte a subir E se a gente E eu vou explicar o porquê agora E se O Banco Central Reduzir a taxa de juros Mesmo com uma inflação elevada Pode acontecer exatamente O que aconteceu Lá em 2014 Você lembra o que aconteceu Com o dólar O dólar saiu de 2 reais E foi para 4 reais Tá No intervalo de tempo Muito curto Então o dólar Dobrou naquele período Justamente por conta Dessa manipulação econômica Onde você pega Reduz a taxa de juros Na marra O que gerou Não sei se você vai lembrar Aquela inflação De 10.67% Lá em 2015 Enquanto o mundo Vivia uma inflação Zerada Deixa eu até mostrar aqui Para você Ó Vamos colocar aqui Inflation rate Brasil E vamos colocar Inflation rate Estados Unidos Inflation rate United States Olha só Como que você mede Se um banco central Está fazendo um bom trabalho Já fica uma dica extra Aqui para você Você compara A inflação do Brasil Com a inflação Da maior economia do mundo Então o que a gente Vem acontecendo Deixa eu colocar aqui Para o regular Olha só Aqui no Brasil A gente teve uma inflação De 12% Tá no acumulado ali De 2021 E o pedaço de 2022 Chegamos a massa de 12% Só que nos Estados Unidos A máxima foi 9% Então o nosso diferencial de juros Anota essa expressão Isso a gente vai falar Muito sobre isso A partir de agora Diferencial de juros O diferencial de juros Aqui ó Era de O diferencial de inflação Perdão Era de Apenas 3% Tá E a gente vai falar muito Sobre o diferencial de juros Olha só O que aconteceu em 2015 Aqui foi uma barbeiragem Assustadora na economia O mundo vivia com inflação zero Estados Unidos Suíça Japão Inflação zerada Nós conseguimos A façanha De ter todo esse diferencial Da inflação aqui Nossa inflação Chegou a 10.7 Aproximadamente Lá em 2015 Isso aqui você vê Que é um trabalho Muito mal feito E é o que pode acontecer Nos próximos anos A partir de agora Se chegar em 2025 E a nossa inflação Voltasse Olha como eu tinha comentado Que a inflação cedeu Tanto nos Estados Unidos Quanto no Brasil Ó Se a gente chegar em 2025 E a nossa inflação Tiver voltado a subir E por que a nossa inflação Voltaria a subir Tem diversos pontos Primeiro Você tem Toda essa questão Da desoneração Dos combustíveis Que a gente teve Deflação no ano passado Então isso tá Meio que fora da conta Da inflação hoje A gente deve ter isso Voltando Porque acabou Essa história Da desoneração Dos combustíveis Então você tira Dessa base Nos últimos 12 meses Esses 3 meses Da deflação A gente deve terminar O ano com a inflação De 5, 5 e pouco Por cento Mas mais do que isso Agora a gente vai parar De falar de diferencial De inflação Vamos começar a falar De diferencial de juros Diferencial de juros Olha só O que eu vou mostrar pra vocês No site do Banco Central do Brasil Olha que doido No site do Banco Central do Brasil Depois eu vou mostrar Com mais detalhes Esse site aqui Tô no site do Banco Central do Brasil Nota imprensa 25 de maio De 2023 A gente consegue perceber Uma coisa Olha que louco O que aconteceu ali Durante o ano De 2021 E 2022 2021 e início De 2022 Enquanto a nossa taxa De juros Tava subindo Você via Ingresso Olha só Esse aqui é um gráfico Dos investimentos Em carteira No mercado doméstico Ingresso líquido Então Esse é um volume De bilhões de dólares Que tava entrando No Brasil Pra ser investidos Em renda fixa E na bolsa Investimentos financeiros Enquanto a nossa taxa De juros Tava subindo A gente via Que tava entrando Capital Depois que a taxa De juros Parou de subir Praticamente não entra Mais capital estrangeiro Não tem muito mais Gente vindo investir Aqui Por que que isso aconteceu Foca comigo Pensa sempre No diferencial De juros Agora a gente vai Pro outro gráfico Aqui Onde eu vou colocar Pra você Interest rate United States E a gente vai ver O diferencial De juros Entre Brasil E Estados Unidos Diferencial de juros Entre Brasil E Estados Unidos Brasil Tá na cor Laranja Estados Unidos Vão colocar numa cor Vermelha E Brasil Vão colocar numa cor Verde Fica mais fácil De identificar O que que a gente Veio acontecendo Olha só A gente tá com Um diferencial De juros Entre Brasil E Estados Unidos Extremamente elevado E aí A gente Com esse Quanto mais Vamos voltar aqui 2021 Olha só Tava muito estreito A gente vai Correlacionar Esses dois gráficos Agora Tava muito estreito O espaço Entre A taxa de juros No Brasil E a taxa de juros Nos Estados Unidos A medida que a taxa de juros Do Brasil Foi subindo E o diferencial de juros Que é a distância Entre essas duas linhas Foi aumentando O que que o estrangeiro Ele fez Jogou bilhões de dólares Aqui no Brasil Pra aproveitar Os juros gordos Da renda fixa Essa foi a estratégia Do investidor estrangeiro Como tinha Um diferencial de juros Muito grande O que acontece O investidor estrangeiro Vinha colocando Bilhões de dólares Aqui no Brasil Tá Veio colocando Esses bilhões de dólares Aqui no Brasil Quando chegou ali Aqui Em agosto de 2022 Que foi exatamente Quando a nossa taxa de juros Parou de subir A gente pode ver Que não entrou mais capital Por algum tempo E depois entrou um pouquinho mais Mas num volume muito tímido Né Mas o que a gente viu Atenção Investidor estrangeiro Vindo investir aqui no Brasil E ajudando a segurar o dólar Tá Enquanto aumentava Essa diferença Da taxa de rentabilidade Da renda fixa Dos Estados Unidos Em relação ao do Brasil Hoje Nós temos Um diferencial de juros Que tá na casa Dos mais de 8% Se você comparar Uma coisa com a outra Mais de 8% E aqui existe Um grande perigo Qual é o grande perigo Se o Brasil Começar A derrubar Essa taxa de juros E os Estados Unidos Não Esse diferencial de juros Vai diminuir Vamos lá Isso não é muito simples não Gente Pra muita gente Isso aqui não é simples não Mas é importante Que você entenda O que eu tô explicando aqui Aumentou o diferencial de juros O que aconteceu Muito capital estrangeiro Veio Entrou pro Brasil E isso ajudou A segurar o dólar Inclusive até hoje No momento em que O nosso juro Começar a cair A depender do que acontecer Com a taxa de juros americana Esse diferencial de juros Vai cair Assustadoramente E por que eu digo A depender do que acontecer Com a taxa de juros americana Por quê? Porque nós já estamos próximos Da nossa meta De inflação Que é 3.25 Nós estamos em 3.94 Então a gente tá Muito mais próximo De cair o juros Do que os Estados Unidos Os Estados Unidos Tá com uma inflação De 4% E a meta é a metade A meta dos Estados Unidos É 2% ao ano Eles não pensam lá Em mudar a meta da inflação Então Se a nossa taxa de juros Começar a cair E Numa Numa Intensidade muito forte E a taxa de juros americana Pode cair Numa intensidade mais fraca Ou nem cair O que vai acontecer? Esse diferencial de juros Ele vai começar a cair E cada vez mais Vai ficar mais arriscado Para o investidor estrangeiro Investir em renda fixa Aqui Que na verdade Aqui não é um investidor estrangeiro A gente tá olhando aqui Capital de curto prazo Tá? Que é o investido Na renda fixa Qual é o grande risco Para o investidor estrangeiro? Ele transformou Seus dólares em reais Transformou moeda forte Em moeda fraca Para aproveitar Um diferencial De rentabilidade Na renda fixa De 8% Quando esse diferencial cair Para 7% Fica mais arriscado Para ele Qualquer mexida Qualquer balanço Na cotação do dólar Pode ser prejudicial Para ele 6% 5% 4% 3% Quando o diferencial É muito pequeno O dólar Simplesmente dispara O dólar Simplesmente dispara Exatamente o que aconteceu Aqui na pandemia Você vê que O dólar disparou Naquele momento Justamente porque O diferencial de juros Ele ficou extremamente baixo Tá? Então O que acontece? Um dos grandes riscos É justamente E tudo tá correlacionado Olha só É justamente A nossa taxa de juros cair O que é a solução Para as ações valorizarem Pode ser a grande armadilha Porque se as ações Se a taxa de juros cair E o diferencial de juros Entre o Brasil e os Estados Unidos Ficar muito estreito O especulador estrangeiro Que inundou o Brasil de dólares Durante os anos de 2021 E o início de 2022 Ele vai tirar os seus dólares daqui E o investidor estrangeiro Tirando os seus dólares daqui O que ele faz? Ele gera a alta do dólar Em relação ao real Por quê? O que que define A cotação do dólar? É justamente A entrada Flúcus cambial Entrada e saída de dólares Aqui do nosso país Entrada e saída de dólares Aqui do nosso país Então se você tem muito dólar Saindo do país O dólar fica mais escasso A cotação do dólar aumenta Por que o dólar está caindo agora No curto prazo? Vocês vão ver Não é por causa do investimento Não é por causa da entrada do dólar Para o investimento Não, é por causa da balança comercial Outra história Depois eu vou explicar isso pra vocês Mas é um movimento Que não deve continuar acontecendo Então é uma oportunidade Que está acontecendo Dessa valorização Do real Em relação às moedas fortes Essa valorização Do real Em relação às moedas fortes E aí o que acontece Olha só Pega toda a cadeia Caiu o taxa de juros Fica mais estreito O diferencial de juros Ficando mais estreito O investidor estrangeiro Pode tirar seus dólares daqui Tirando seus dólares daqui O dólar sobe Se o dólar sobe A nossa inflação volta a subir E aqui está o grande perigo Por que? Vamos pensar Matérias-primas De tudo que a gente compra no dia a dia Vou pegar aqui meu microfone Tem, sei lá Não tenho nem ideia dos materiais Vou pegar minha taça aqui Vidro, silício É cotado em dólar Vou pegar O meu óculos também Vidro, silício É cotado em dólar Vou pegar o meu celular também Metais, equipamentos Toda a matéria-prima do planeta É cotada em dólar Se o dólar sobe Se a cotação do dólar sobe O dólar vai para 5,50 6 reais 7 reais E assim por diante O que que acontece? O preço de tudo sobe Tanto que se você acompanhar No longo prazo Você vai ver que A variação do dólar É aproximadamente a mesma coisa Que a inflação no Brasil Tá? Você pega assim O que aconteceu de 2 mil pra cá Você vai ver o dólar Valorizando uns 300% Você vai ver a inflação acumulada 300% Tá? Por quê? A inflação ela tá muito relacionada com o dólar Então se o dólar sobe A nossa inflação sobe Não dá pra reduzir a taxa de juros Não dá pra reduzir a taxa de juros Não dá pra continuar reduzindo a nossa taxa selic Só que o que que vai acontecer em 2025? A taxa de juros vai cair E se a taxa de juros cair Num ambiente que a inflação esteja elevada Aí pode acontecer o que aconteceu entre 2012, 2013, 2014 pra frente Que foi o dólar saindo de 2 pra 4 reais O dólar duplicando e as ações desabando Por conta da existência de uma manipulação econômica Que vai gerar um problema lá na frente Que gerou aquela inflação de 10% lá em 2015 Você lembra disso? Então assim, na economia você não tem muito caminho Você tem que ter responsabilidade com os gastos Você tem que arrecadar mais do que você gasta Você tem que ter todo um ambiente que a gente não respeita Que o Brasil não respeita Então você consegue fazer alguns joguinhos de curto prazo Mas o longo prazo ele tá bem comprometido Tá? E uma questão importante que eu preciso explicar pra você É só deixar mais claro Por que que o dólar mais alto Influencia numa inflação mais elevada? Tá? Você lembra? 2020, o que aconteceu com o dólar? Foi a quase 6 reais Você lembra a inflação em 2021? 12% Tá? Só pra você ter uma lembrança mais recente Mas por que que acontece essa transferência do dólar pra inflação? Porque basicamente as empresas Que produzem tudo que a gente compra no dia a dia O custo das matérias-primas pra elas aumenta E se o custo da matéria-prima pra ela aumenta Ela precisa repassar o preço pro cliente final Então os preços da economia inteira aumentam Quando o dólar aumenta Resumo até esse momento Em um minuto De tudo que eu falei nos últimos 30 Por que as ações estão subindo? Porque existe uma expectativa pra queda na taxa de juros A taxa de juros vai cair? Na minha visão vai Sem dúvida nenhuma É a política do atual governo Ele vai mudar 8 cadeiras das 9 que existem no Banco Central Vai mudar o presidente do Banco Central em 2025 Então sem dúvidas a taxa Selic vai cair Isso vai ajudar as empresas Elas vão conseguir lucrar mais Simplesmente pelo efeito de um juro menor Pela dívida que elas já têm Porque 99% das empresas tem ações na Bolsa Tem dívida Qual é a armadilha? Qual é o grande problema? O grande problema é essa nossa taxa Selic Continuar caindo com uma inflação Que pode voltar a subir Que pode voltar a se elevar E essa inflação pode voltar a se elevar Simplesmente pelo diferencial de juros Mais estreito entre Brasil e Estados Unidos Tivemos uma enxurrada de dólares entrando aqui no Brasil A partir de 2021, 2021, 2022 Por conta desse diferencial de juros Da renda fixa no Brasil Tá rendendo muito mais que a renda fixa no exterior No momento em que fica Essa diferencial de juros fica mais estreito Fica mais arriscado pro investidor estrangeiro ter dinheiro aqui Porque qualquer oscilação no dólar já faz ele perder dinheiro Então Essa redução no diferencial de juros Pode fazer o dólar disparar O dólar disparar pode justamente fazer a inflação subir Porque a inflação subindo não tem como reduzir o juros mais Mas a política do autoguverno é reduzir o juros E mesmo que ele não reduza Se você tem uma taxa de juros estacionada O que acontece? Você não tem mais melhoria pra as empresas Então você teria uma melhoria limitada Esse é o ponto Então Em curto e médio prazo A gente tem possibilidade das ações continuarem se valorizando? Sim Mas no longo prazo Na minha visão não E eu fundamento isso Vou mostrar vários indicadores econômicos pra vocês aqui Mas o principal que eu quero evidenciar pra vocês nesse momento É o hiato do produto Vinícius Que bicho é esse hiato do produto? É o nosso PIB potencial Vamos lá Muito vocês ouvem falar por aí PIB do país surpreendeu Cresceu 2% No primeiro trimestre de 2023 Foi lá o atual presidente Foi só eu voltar Que veio o PIBão E começou esse falatório Só que Quando a gente vai ver O mérito é do agronegócio Que cresceu o PIB em 21% Não é do país É do agronegócio Esse é o ponto Outro ponto importante O que importa na verdade Não é o PIB efetivo Que é O que é o PIB? Produto Interno Bruto A soma de todas as riquezas construídas no país Geradas no país em determinado ano Trimestre Em determinado período Isso não importa O que importa é a capacidade produtiva do país Isso é o que realmente é relevante Isso você consegue ver aqui Nessa linha laranja Quando a gente vê aqui De 83 até 2014 A gente vinha aumentando O nosso PIB potencial A gente vinha aumentando A nossa capacidade produtiva Vinha entrando investimento estrangeiro no Brasil Para não investimento na bolsa Não investimento em renda fixa Isso aqui é capital especulativo Quem entra e sai rápido Investimento direto Investimento em empresas Empresas se instalando aqui O que a gente vê acontecendo na última década? Empresas indo embora Ford indo embora Citibank indo embora Você ter A empresa do Crocs indo embora Por conta da complexidade tributária Você vê essas aberrações Que agora não existe mais Bombom soma e devalsa Agora é o Wafer soma e devalsa Para pagar menos imposto Então todo esse emaranhado Faz com que No Brasil Nos últimos 10 anos A gente não aumente a nossa capacidade produtiva E o que a gente teve Desde a crise de 2008 Qual foi a solução da crise de 2008? O atual presidente Que era o presidente na época Ele fez com que o país gastasse muito Gastasse muito Por meio de diversos incentivos na economia Estimulou muito consumo Estimulou muito Atividade econômica E o nosso PIB Ele cresceu acima do potencial E gente Eu não sei Vocês Se vocês já fizeram um teste Sei lá Uns 15 anos atrás Quando eu era mais novo Eu fiz aquele teste Dos batimentos por minuto Sabe aquele negócio Que A frequência cardíaca máxima É 220 Menos a sua idade Aí eu disse Eu quero desafiar esse negócio Eu vou chegar em mais de 220 A minha idade E aí Eu fui lá Corri Me atraquei Igual um maluco Só pra eu vencer aquele desafio A gente tem essas besteiras Na cabeça às vezes E aí O que acontece Eu consegui Bater mais Que a minha frequência cardíaca máxima Mas quando você bate Mais que o potencial Mais que o máximo Você sabe que se continuar fazendo aquilo Uma hora vai dar um grande problema E eu não consegui aguentar Correr mais naquela velocidade Pra fazer isso Com a economia não é diferente Você tem uma Frequência cardíaca máxima Você tem um PIB potencial Você tem um máximo De capacidade produtiva Você tem um máximo De construção De riqueza No país Com base Na capacidade instalada Que você tem Se você Fizer a economia Operar Numa velocidade Maior Numa intensidade Maior Do que o seu potencial Uma hora O que vai acontecer Você vai pra UTI Simples E o Brasil Foi pra UTI A partir de 2014 Porque nós enfrentamos A maior crise Pra um país Que não estava Passando por uma guerra Na história mundial Já documentado Repito A maior crise Senão vai sumir O gráfico Ele fica menor Mas o que está acontecendo Hoje Você pode perceber Ali Se você olhar Bem atentamente E bem pertinho Que o PIB efetivo Hoje Já está Acima do PIB potencial O PIB efetivo Já está Acima do PIB potencial Ou seja O Brasil Não tem mais Pra onde crescer Para aí Vinícius Você está me dando Um banho De água fria aqui Você me falou Que as ações Podem valorizar Mas o Brasil Não tem mais Pra onde crescer Isso é fato E uma coisa Eu destaco Que é muito importante Pra vocês terem em mente A tese De que A gente está Na oportunidade Da década Na bolsa de valores Não é uma tese De crescimento É uma tese De preço As ações Só tem capacidade De se valorizar Não porque as empresas Vão melhorar Assustadoramente Mas é porque as ações Estão ridiculamente Baratas É que nem Eu dizer pra você Assim O seu potencial Não é por seu mérito É porque o negócio Ficou muito ruim mesmo E de tão ruim Que ficou Foi exageradamente ruim Agora tem que melhorar um pouco Esse é o cenário Do Brasil Pensa comigo Você vê Você escuta por aí Empresas estrangeiras Vindo instalar fábricas No Brasil Você vê Capital estrangeiro Vindo pro Brasil Pra fazer investimento Direto Investimento em infraestrutura Investimento em capital Instalar Empresa Contratar Centenas Milhares de funcionários Você não vê Você só vê capital Externo Entrando Como capital Especulativo Por que? Complexidade tributária Insegurança jurídica No Brasil até o passado É incerto Inclusive decisões Tributárias O que assusta muito As empresas Você tem toda uma mancha Da corrupção No país Então gente Não sejamos ingênuos O Brasil Não tem espaço Pra crescer O Brasil Tá barato E é por isso Que tem potencial De valorização Então Você tem um plano A Mas você tem que ter Um plano B junto Essa é a essência Do investidor Sempre em alta Quando vocês me escutam Falar Vocês não estão falando Com alguém Que simplesmente Tá falando Sobre uma oportunidade No mercado de ações Não Eu quero que você tenha Resultado independente Do que aconteça Independente se o Brasil Vai bem ou vai mal Independente se a economia Mundial vai bem ou vai mal Eu quero que você Se torne investidor Sempre em alta E pra isso Você sempre tem que ter Esse bote salva-vidas Tem que ter o plano A E o plano B Se a gente for olhar Pros fundamentos Da economia brasileira Vamos aprofundar um pouco Mais nisso Porque a minha afirmação É forte Tá Se a gente for olhar Pra As estatísticas aqui Do setor externo Divulgadas pelo Banco Central do Brasil Estou no site do Banco Central O que a gente vê Acontecendo As transações Correntes As transações Correntes Elas estão caindo Então a gente Tá piorando As nossas contas externas Consistentemente Desde o início de 2021 Isso tá acontecendo Quando a gente vê aqui O que que tá gerando Essa queda no dólar No curto prazo Agora que foi pra 4,90 Por aí Um pouco abaixo disso A gente vê Que a gente tá No recorde Olha aqui Na cor vermelha Você vê A janela Entre janeiro E abril de 2023 E Na cor azul Você vê Janeiro e abril de 2022 A gente tá batendo O recorde Da balança comercial O que que é A balança comercial É exportações Menos importações A gente teve Uma super safra Da soja A gente teve O agro Aumentando A sua produção Em 20% Isso tá fazendo Com que a gente Venda muito mais grãos E entre muito mais Dólar E por isso O dólar cai Não é mérito De melhoria econômica Não é mérito De atratividade Dos investimentos Do Brasil Pro investidor estrangeiro É mérito Da balança comercial É método Da super safra Mérito Da super safra Tá Tanto que você vê Que todo o resto Tá negativo Mas a balança comercial Tá positiva Tá Quando a gente vê aqui Os investimentos Diretos no país O que que é investimento Direto no país Ingresso líquido Acumulado em 12 meses Investimento direto No país É justamente Ser capital do longo prazo Empresários Virem instalar As suas plantas aqui Instalarem fábricas aqui Instalarem montadores aqui A gente vê o contrário Ford indo embora Essas empresas Que eu comentei Indo embora E o que que você vê Desde o início aqui Desde 2023 A gente vê O investimento direto Caindo no Brasil Tava subindo Mas agora O investimento direto No Brasil Tá caindo Desde janeiro de 2023 O que que a gente vê acontecendo Esse gráfico Eu já mostrei pra vocês O que que a gente vê Acontecendo com Investimento em carteira Ou seja Investimento no mercado financeiro Por investidores estrangeiros Muito dinheiro entrou Pra pegar o diferencial De juros entre Brasil E Estados Unidos Depois que a taxa de juros No Brasil parou de subir Esse capital secou E se esse capital secou Com o diferencial de juros Grande O que que deve acontecer Com esse diferencial de juros Diminuir Esse capital deve ir embora Então você vê Que os fundamentos econômicos Eles estão Piorando E as ações Estão valorizando Olha que loucura Aqui que você começa A diferenciar Curto prazo De longo prazo Médio prazo De longo prazo Aqui que você vê A necessidade De você Não ser Mais um Que vai cair Na armadilha Do viés da disponibilidade Vou linkar Com o que eu falei lá no início Cuidado com o viés da disponibilidade Você vê as ações subindo A taxa de juros Vai cair O negócio vai melhorar Calma Como que tá Toda a base Todo o fundamento Da economia Você não tá olhando Você acha que Economia Taxa de juros Inflação E ações Só que tá Todo mundo Aficionado Por essa alta Nas ações E é por isso Que eu alerto pra você Cuidado E aí você pode me perguntar Ok Vinicius Eu entendi O momento de curto E médio prazo Tá bom pra essas ações Mas o momento de longo prazo É muito complicado Porque o Brasil Não tem pra onde crescer Essa é uma tese de preço Não é uma tese de crescimento A nossa capacidade produtiva Tá estacionada Há muito tempo Você não vê Investimento direto aumentando O investimento direto Está diminuindo Se a nossa taxa de juros cair Capital estrangeiro Pode ir embora O dólar pode subir A inflação pode voltar Seja bem vindo Ao cenário do terror Mas ao cenário provável Futuro Eu preciso alertar vocês Gente Eu não gosto De trazer notícia ruim Mas eu preciso trazer A informação Porque a maioria das pessoas Que investem Elas investem De uma maneira Muito superficial Que é Compra uma ação Recebe dividendo Compra mais ação Não Precisa ter mais base Porque se não Daqui a pouco Você vai ver o dólar A dez reais E você vai ver Enquanto você estiver vivo Pode anotar Isso que eu estou falando E você vai estar feliz Porque você está Com uma renda passiva maior Só que você está Com uma renda passiva maior Com dinheiro que não vale nada Porque agora o dólar Dobrou Entende? Então o que você Precisa fazer? Você precisa surfar As altas Das ações Não estou dizendo Para vender ações Eu estou investindo em ações E sempre invisto Surfar as altas das ações E se preparar Para as quedas Porque a economia É cíclica É cíclica Taxa de juros Sobe Taxa de juros Cai O que acontece com as ações? Sobe E cai O que acontece com o dólar? Sobe e cai E sobe e cai Com o passar do tempo Isso é cíclico O capitalismo No capitalismo A gente vai crescendo No longuíssimo prazo Passando por ciclos De alta e de queda A estratégia Pra você conseguir lucrar mais E ter mais segurança Por mais maluco Que isso possa parecer É que você consiga lucrar Tanto nas altas Quanto nas quedas Só que poucas pessoas Fazem isso Quer ver como poucas pessoas Fazem isso? A maioria das pessoas São dominadas pela ganância Olha só Coloquei lá nos meus stories Instagram Tirei esse print Agora há pouco Tá? Coloquei No fim de semana Acho que foi Na sexta-feira Sexta-feira Eu coloquei nos meus stories Instagram Uma imagem Mostrando a valorização Das ações No último mês E fiz uma pergunta Você está contente Com a alta das ações Ou você se arrepende De não ter investido mais? A maioria das pessoas Disseram que Deveriam ter comprado mais A maioria das pessoas Arrependidas Por quê? Viés da disponibilidade Cuidado com isso Viam que as ações Viam caindo Não quiseram comprar Era justamente O que eu alertava Tem uma oportunidade gigantesca Tô comprando Tô aportando Tava Meus alunos Meu Deus Mas será que vai E agora Com essa economia diferente Com o novo governo Continua Segue o método As pessoas estão Arrependidas agora Por conta do Viés da disponibilidade Só que presta bem atenção A maioria Está arrependida Por não ter comprado mais Tá? Aí O que aconteceu? Eu fiz uma outra enquete Deixa eu colocar aqui pra você Nessa outra enquete Eu falei sobre os fundos imobiliários E eu fiz uma pergunta Mostrei lá A alta dos fundos imobiliários Nos últimos meses E quantos fundos imobiliários? Você está contente Deve ter comprado mais Ou não investe? Ali 20% Não investe no imobiliário Tudo bem Mas De quem investe A grande maioria Deveria ter comprado mais Por que? Viés da disponibilidade Meu Deus Está caindo Fundos imobiliários pagando Um dividendo Assustador Incomparável Com qualquer outro período Da história As ações Super baratos Você olha para os indicadores De preço Extremamente baratos Muita gente não comprava Porque viés da disponibilidade Não aproveitava o momento Que estava barato E aí Eu fiz uma última pergunta Para fechar com chave de ouro Nessa última pergunta Que eu já tinha certeza Da resposta Era E quanto ao dólar? Aí eu peguei no tendão De Aquiles 4,88 Você está aproveitando Para investir no exterior Praticamente a metade Das pessoas não está Porque A maioria das pessoas Ela vai investir Onde está subindo E não onde está caindo E tudo o que você Precisa fazer É comprar barato Quando você compra Um investimento barato Você tem margem de segurança Quando você compra Um investimento barato É muito mais fácil Você lucrar Porque a sua renda passiva Naturalmente é maior E se está mais barato Você consegue comprar Mais quantidade E automaticamente Você tem maior potencial Da valorização Na próxima etapa do ciclo Então o que você Deveria estar fazendo Nesse momento Você deveria Estar fazendo O que o maior investidor Do mundo sempre fala Compre ao som dos canhões E venda ao som dos violinos Compre ao som dos canhões E venda ao som dos violinos Essa alta que você está tendo Nas ações Continua tendo Continua tendo ações Mas vai fazendo vendas parciais Para que você Invista no exterior agora Para você se preparar Para o momento Em que o dólar disparar Vinícius, mas o dólar Pode cair mais Sem dúvidas Pode cair mais Em outubro Em novembro Eu já falava Que o dólar podia cair Podia cair abaixo dos 5 Podia cair para 4,50 Mas que isso não era sustentável E eu até fiz Uma live Outro tempo Onde eu mostrei Por que o dólar Sempre vai subir No longo prazo Não tem outra saída O dólar sempre vai subir Mas o que você deveria fazer É justamente Você estar surfando Aproveitando essa alta das ações Enquanto a maré está boa E se preparando Para o próximo ciclo É você É mais ou menos Aquela lógica Eu não sei como é Que é o inverno E para você Aqui está frio para caramba Eu sou gaúcho E aqui no Rio Grande do Sul Está frio para caramba E O que acontece Qual que Eu lembro lá atrás Quando que a gente comprava A roupa de frio Quando que é mais barato No verão Quando que você compra A roupa de inverno Quando que é mais barato Quando que é mais em conta No inverno Então se você comprar Na estação diferente Você sempre vai estar Comprando barato E nesse meio tempo Você vai surfando E vendendo Pouco a pouco Esse seu investimento Que está valorizando Porque uma hora A maré vira E você não consegue prever Então O que que eu digo Com tranquilidade Para vocês Primeiro Sempre Ver o que A maioria das pessoas Está fazendo O provável É que fazer o contrário É o mais inteligente Segundo Ainda dá tempo De surfar a alta Das ações Na minha visão Sim Na minha visão A gente deve ter Mais alguns bons Mês de valorização Nas ações Sem dúvida Nenhuma Só que tem um grande risco Dessa inflação Voltar a subir Justamente por conta Da queda na taxa de juros E sem falar De uma piora externa Sem falar da guerra Que pode escalar Sem falar das economias Desenvolvidas Economias internacionais Que podem Ter algum problema econômico Isso pode acabar Repercutindo aqui Ou pelo menos Dá um pânico Um medo Nos investidores Mundo afora Mas a gente tem Um grande risco Que é justamente Pelo fato da taxa de juros Cair A nossa inflação Voltar a subir E por conta De uma política De governo A taxa de juros Continuar caindo Com uma estratégia De reeleição Como já foi feito Por esse pessoal No passado E isso pode ser O início De uma nova inflação De 10 a 15% Porque no passado A gente já conseguiu A façanha De ter uma inflação De quase 11% Quando o mundo Deve a inflação em 0 Hoje o mundo Deve a inflação em 4 Então a gente pode Chegar em 15 Com muita tranquilidade E sem pensar No cenário externo Que qualquer soluço Vai fazer as ações Por aqui desandar E o dólar Vai se valorizar Talvez você saiba Talvez não Mas o dólar É uma antiação As moedas fortes Em geral São antiações Os metais preciosos Em geral São antiações Eu vou deixar aqui Na descrição Pra você Um vídeo Sobre as antiações Pra você entender Com mais profundidade Aqui eu falei Sobre investir no exterior De uma forma Bem vaga Mas o que o método Pressupõe Pra que você consiga lucrar Nas altas casas da bolsa É você investir em ações E antiações Vinícius O que são antiações Eu pesquisei Em tudo que é canto Só ouvi você falando De antiações Antiações é um nome Que eu batizei Inclusive patentei Pra algo muito famoso Milenar Não milenar Mas é secular Que são mecanismos De hedge Você já ouviu falar Sobre hedge funds Hedge funds São fundos de investimento Que trabalham Com esses São os maiores fundos Americanos E mundiais São fundos de investimento Que trabalham Com as estratégias De proteção Da carteira Dos seus clientes Dos seus cotistas Então os mecanismos De hedge Mais apropriados São as antiações Vinícius Quem criou esse nome Foi eu É por isso que você não Viu falar em lugar nenhum Mas se você pesquisar Por mecanismos de hedge Você vai conhecer Isso é algo secular E que todos os grandes Investidores Utilizam Mas Como o mercado financeiro No Brasil É muito imaturo Porque muita gente A maioria das pessoas Milhões de pessoas Começaram a investir Há pouco tempo Nem conhecem Muitos mecanismos de hedge Então a estratégia É justamente você usar Ações e antiações Para que você consiga Lucrar nas altas As quedas da bolsa Dá para surfar Não entrou no mercado De ações ainda Vale a pena Tem muita coisa barata Pagando muita renda passiva Com muito potencial Da rentabilidade Mas jamais entre Cego Com viés da disponibilidade Achando que as ações Vão valorizar Por 10 anos consecutivos Porque o cenário É completamente diferente Quando você analisa A base da economia E os fundamentos Da economia Assiste esse vídeo Que está na descrição Aqui embaixo Sobre as antiações Que você vai entender Como combinar Ações e antiações E quais estratégias Você tem que fazer Quais técnicas Você tem que usar Para você conseguir Extrair o maior benefício Disso Não vou tratar Sobre isso aqui hoje Porque senão A gente vai deixar Essa live longa demais Mas é importante Que você saiba disso Por isso que eu deixei O link do vídeo aqui Que inclusive acabou De ir para o ar É um vídeo novo Que a gente produziu E aí Qual a sua visão agora Por quanto tempo Você acredita Que as ações Podem continuar subindo Manda seu comentário Aqui embaixo Que eu quero saber Qual a sua visão Depois de ter acesso A todos esses fundamentos Esses indicadores Aqui Tá bom Se fez sentido para você Se você gostou do vídeo Se te ajudou de verdade O que eu peço para você fazer Muito simples Toca aqui embaixo Um gostei Compartilhe com seus amigos Te inscreve no canal Ativa o sininho Faça todo esse processo Te vejo no próximo vídeo Um forte abraço E até mais E aí